Senhor Cristo, você é importante, você é uma pessoa muito importante para a igreja e para a igreja. Alguém para reconciliar? Reconciliar, retornar a caminhada, é voltar aos cristãos, é reconciliar, retornar a caminhada. Alguém nesta noite? O nome de Jesus Cristo, para que você esteja bem, hoje Cristo te leu de verdade. Aleluia, vamos cuidar de especial. Aleluia, vamos cuidar de especial. Aleluia. Aleluia, vamos cuidar de especial. Jesus te deseja por você O amor se ama A ti, a sua comida, a sua casa A sua alma, a sua vida Jesus te ama Meu amigo Eu disse que foi o salvador Ele é leitor Eu disse que foi o perdão Eu disse que foi o perdão Eu disse que foi a alucinação Eu disse que foi o amor Eu disse que foi o amor Eu disse que foi o amor de Jesus Eu disse que foi o amor Ele disse que foi o amor Eu disse que foi o salvador Eu disse que foi o salvador Eu disse que foi o salvador Hoje Cristo te quer libertar Eu disse que foi o salvador